Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Crash Team Racing, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E hoje nós vamos para a pista Tiger Temple, que é a segunda pista de corrida aqui na segunda área do jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Completei aqui a corrida pelo troféu, agora vamos para o CTR Challenge. Tchau, tchau. 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 Vámonos! 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 Completei aqui também o CTR Challenge, então eu vou encerrando por aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima! Tchau! Tchau!